Olha o arrocha aí Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal disfarçado por jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego E pra cantar com a gente o cara do arrocha Israel Nova! Peguei no seu cabelo, você disse fiquei louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você desculpa, me desante, sou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar O final de passado com jeito safado gostoso de olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Porque se eu te pego, se eu te me beijo Vou ver se eu te pego an, se eu te pego an Vai! Se eu te pego an, se eu te beijo Apa teste, mas não me engana não Que eu te pego an, se eu te beijo Se eu te pego an, se eu te beijo Vai! Aô, Goiânia, Rochas, Zé Ricardo e Tiago Valeu, Isaia Novaes Bom demais